Ô Romário, esse cara aqui veio aqui falar com você também, ó lá, ó o Morão, ó o Morão, ó o Morão. Vamos ver quem veio falar com o Romário. É um prazer e um privilégio participar desse quadro e ter a oportunidade de mandar um abraço para esse grande amigo Romário, essa pessoa importantíssima na história do futebol brasileiro, jogador de tanta personalidade, jogador que marcou a época e que foi o grande jogador da Copa de 94 que nos ajudou bastante para aquela conquista. E eu queria só terminar dizendo que ele vai lembrar bastante de um quadro que praticamente marcou aquela conquista ao término da preparação no Brasil. Nós colocamos um vídeo que terminava com a música do Carreiras e do Fred Mercury, que eles cantavam Amigos para Sempre. E nós, eu me lembro até hoje, aqui, essa música vai marcar a nossa conquista em 94 com a Copa, Amigos para Sempre. Romário, muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro, pela conquista da Copa. Um grande abraço para você e felicidade sempre. Um abraço bem já. É, o Parreiras realmente teve uma importância muito grande naquela conquista da Copa de 94. O Parreiras sempre foi um cara muito sério. Nossa relação sempre foi uma relação muito aberta entre a gente. Isso que ele falou aí é verdade. Da música? Daquela música. Você lembra dela? Passou a ser uma música daquele grupo, né? E, assim, obrigado aí, Parreiras. Mais uma vez, sempre bom ouvir suas palavras. E que, com certeza, você é um desses caras que eu tenho aqui guardado com muito respeito aqui no coração. Parabéns por tudo que você fez pelo futebol. Apesar que eu fiquei puto contigo naquela época de 93, que tu não queria me levar para a seleção, mas todo mundo erra. Valeu. E aí teve o jogo do Uruguai, né? Você foi lá salvar a lavoura, no Maracanã. Mas aí não foi nem ele que me convocou, né? Me convocaram. Então, quem te convocou? Foi o povo que te convocou? Também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.